Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vídeos da Vida E nesse vídeo eu tô fazendo um teste do iPhone É a câmera frontal do iPhone, essa que você tá vendo Vou fazer diretamente do aparelho Eu vou jogar no YouTube, tá? Então é um teste 100% real de como que se sai a câmera Olha só, você percebe que até a oleosidade do meu rosto a gente consegue perceber Tô gravando em 4K em 30 frames por segundo, tá? Então é do jeito mesmo que tá saindo aqui Essa aqui é a câmera frontal Uma coisa diferente do Samsung é que não dá pra me mudar aqui a câmera pra traseira Então eu vou ter que fazer o corte e colocar ele cortado na outra câmera um outro vídeo Já no Samsung não conseguia apertar o botão e mudar de câmera Aqui eu não tô conseguindo mesmo, tá? Já tentei que mudar de câmera pra outra não Eu consigo tirar uma foto do vídeo, certo? Mas eu não consigo mudar pra outra câmera aqui Também não consigo mudar os padrões de configurações dele aqui Talvez tenha algum outro aplicativo que não seja esse do próprio iPhone que dê Tá bom? Mas no aplicativo do próprio iPhone não tem como Olha que legal, o céu lá atrás, ó, bem azul, certo? O carro de bombeiro ali, vermelho E o Henrique Agora eu vou mudar pra câmera traseira dele E vou continuar o vídeo lá Só vou fazer o corte, ó Então essa é a câmera frontal em diversos ângulos Ó o verde lá atrás É muito nítido Gostei muito dessa qualidade de vídeo dele, tá? Eu tô na sombra aqui agora Ó, vou pro sol Deixa eu ir pro sol Então, vem Eu vou pro sol aqui agora E, ó, no sol Fica meio Ó, vou jogar contra o sol pra vocês verem Ó, o sol tá lá em cima Eu tô contra o sol agora E agora eu tô Vou soltar em cima Lá tá o Henrique lá tentando subir, ó Desce Henrique, vem Vou mudar pra câmera traseira agora pra mostrar Essa daqui é a câmera traseira, tá? Gravando aqui, ó Em 1x de zoom Eu posso dar menos zoom, ó É meio, que é grande angular Consigo pegar aqui, ó Geral Ó Observa que tá pegando geral aqui, né? Agora eu vou dar a distância correta, que é 1x, tá? E 2x agora de zoom 2x de zoom Perde um pouco a qualidade Mas ainda fica muito bom, ó Olha só Agora eu vou me mostrar pra você ver Então, essa aqui é ela O áudio também tá saindo direto do próprio iPhone Ali pra você me ver, tá? Vamos lá Vamos fazer mais uma manobra radical, Henrique? Vamos agora atravessar toda essa grama Então, ó Você consegue ver isso? Tá batendo um pouco de vento agora Também Tá legal pra você gravar um vlog muito bom Eu tô saindo do Android pra ir pro iPhone E assim, eu tô sentindo algumas dificuldades Eu vou fazer um outro vídeo explicando exatamente sobre essas diferenças Mas tô sentindo algumas diferenças aí Mas a velocidade do iPhone é incomparável A estabilidade também é incomparável O vídeo também eu acho que fica melhor Fica mais nítido, tá? Parece que a Samsung tem algum filtro ali Que não deixa o vídeo ficar 100% nítido Mesmo com todos os filtros desativados E o áudio também, tô achando que do iPhone é bem melhor do que da Samsung Tá bom? E as cores também do iPhone parece que são mais vivas Mas tirando a tela A tela também não é muito boa não, tá? A tela do Samsung já é melhor Se a tela do Samsung fosse nesse iPhone Aí dava de 10 a 0 no iPhone Mas é isso Esse vídeo era pra te mostrar a qualidade da câmera Se você gostou desse vídeo E quer que eu faça outros vídeos aí mostrando um pouco mais sobre o iPhone Vídeos reais como esse aqui que você tá vendo Deixa um comentário aqui embaixo Deixa o seu joinha ali no vídeo Se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos Que eu vou falar sobre o iPhone, tá bom? Vou comparar ele com a Samsung Que era um Galaxy S10 que eu tinha Eu tenho um ainda Eu tinha dois, né? Minha esposa e eu tinha um E aí agora a gente tá trocando pro iPhone Por questões de mídias sociais Ser muito mais estável aí pra trabalhar Que a gente trabalha com isso Então a gente precisa muito, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo Vamos sim, Henrique Ó, só vou mostrando agora pra finalizar o vídeo aqui pra vocês Dando em geral Céu Olha que céu bonito Garotinho de bike E lá o parquinho Certo? Certo?